Você já sabe que o desafio de gerar tráfego qualificado, de origens de tráfego qualificada, é muito grande. Aí você, depois que trouxe o tráfego, qualificou o tráfego, entendeu as origens que te trazem ao melhor público para a sua loja, você tem que trabalhar na conversão, né? As pessoas que não compraram de você, você tem que fazer toda uma estratégia de funil de venda, de fazer com que tenha remarketing, capturar lead, fazer toda uma estratégia ali para que cada vez mais pessoas dessas convertam na sua loja virtual. Então, esses dois desafios iniciais, eles já são extremamente árduos. E aí, quando você finalmente consegue fazer com que o cliente compre de você, né, que passou por todos esses estágios, aí você precisa preservar esse cliente, né, fidelizar esse cliente, porque esse cliente é o que te vai dar o maior retorno possível a médio e longo prazo. Então, você precisa ter todas as táticas, técnicas de fidelização, tem que ter uma estratégia de fidelização muito forte ali, para que esse cliente compre uma, duas, cinco, dez, cinquenta vezes de você ao longo do tempo, que aí ele vai te dar cada vez mais lucro, né, e ele vai te indicar para outros clientes. O cliente fiel, que gosta da sua marca, que gosta da experiência de compra com você, além de ele te dar mais dinheiro, né, dele comprar mais vezes de você, ele também te recomenda para outras pessoas. Então, ele também é um influenciador, ele também te ajuda no marketing, na divulgação, vamos dizer, boca a boca online, para que a sua loja seja mais conhecida. Então, você conseguir trabalhar a fidelização da maneira correta, é uma das grandes chaves de sucesso das grandes lojas, das lojas que estão tendo realmente uma performance alta no e-commerce hoje. Então, se você não trabalha a fidelização, porque, de novo, eu vejo muita loja, principalmente as lojas que estão começando, as lojas menores, não darem muita atenção na fidelização, né, eles passarem por todos esses estados aqui, e aí o cliente comprou, eles acham que terminou ali, bum, legal, conseguiu, o cliente comprou, aí quando ele quiser, ele compra de novo. Ou, no máximo, manda um e-mail marketing com promoções, com desconto, para fazer com que esse cliente compre novamente. Isso não é suficiente, né, a fidelização, ela é muito mais do que isso. Inclusive, já tenho aqui também várias aulas que eu falo de técnicas e estratégias de fidelização que você pode aplicar na sua loja virtual, que na verdade, que você deve aplicar na sua loja virtual, para que você aumente o número de recompra desses clientes. Porque se você tiver uma base de clientes grande, que compre de você com frequência, essa base já sustenta o seu negócio, né, e aí os novos clientes que vão vindo, eles vão aumentando a sua margem. Mas você tem que ter uma base de clientes fiel, que recompra, né, que tenha compras frequentes e recorrentes na sua loja, para que você mantenha o seu negócio saudável e aumente cada vez mais o seu faturamento e sua margem de lucro também. B.